Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luara, está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Eu nunca vi isso na minha vida. Ah, então tem uma para o Kevin, uma para o Yassir, duas para mim e uma para o Al. Tem seis. Rainbow Rose. Olha isso! Eu acho que eles pintam. Gente, ganhei flor. Nunca ganhei uma flor dessa na minha vida. Nunca, 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 nunca. Obrigada, meu amor. Você foi the best. Vem aqui falar oi para a galera. O que? Foi na cerca da Casa da Marília? Sim, aí mesmo. Foi perto da Casa da Marília? Sim. Você estava chorando? Seu olho está inchado aqui debaixo? Não, pela... Pela poeira? Como foi o seu dia de trabalho? Está feliz? Sim. Então vai tomar com esse arrumar para a gente ir lá no jogo? E as meias? Que meias? Por jogo. Tem que buscar. Os meninos têm a deles. Eu tenho a minha. Você tem que buscar a sua. Eu tenho a minha. Eles estão dobrando as roupas deles. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha. Gente, olha a cena. Olha a cena. Olha a cena. Nena. Vai, Álvaro. Brinca. Ela está se jogando lá. Passou. O que você está fazendo? Estou fazendo um reparo aqui. Oi, galera. Estou fazendo um reparo da minha princesa porque estragou aqui. Gente, eu não sei o que eu fiz com a bolsa aqui. O negocinho estragou. Eu disse que eu ia pegar um reparo. Eu queria que você tomasse muito cuidado para não manchar essa parte aqui. Fala para a galera, Álvaro. Oi, galera. Olha aqui para a galera. Olha aqui para a galera. Fala. Oi, galera. Como vocês estão? Espero que tudo esteja bem com vocês. Eu estou bem. E o final de semana deles? E feliz fim de semana para vocês. Que Deus os abençoe. E abençoe. Abençoe. Que Deus os bendiga. E as palavras bonitas que eles te falaram. E muito obrigada por as palavras de vocês que me dão ânimos. Ânimos. E muito graças a vocês. Olha como ele é lindo, gente. Esses cabelos aqui, lindo. Os cabelos do nariz ou como? Esse. Os meninos vão montar o Lego que eles compraram. O seu qual que é? Kevin, mostra aqui. O Kevin vai virar um carro desse daqui, ó. Uma caminhonete, né? Na verdade. Quanto que você já montou? Está caminhonete, quase. Gente. Ai, caiu peça, não? Ali, ó. Caiu um monte de peça aí no chão. E o do Yassi? Qual que é o seu, Yassi? O Yassi tem um monte de peças. Ah, mais peças? O Yassi está caminhonete. Aqui, eu vi mais peças aqui, gente. É, cuidado. Aqui, ó. Uma peça. Porque se vocês perderem, já era. Não dá certo. A peça vem contadinha. Tem que ter muita paciência, né? E eu vou... Eu vou comprar um monte. Comprei comida. Ali são carnes que eu vou pôr na geladeira. Comprei comida também. Que está pra vocês, né? Já que eu estou aqui, animada. Comprei no Siabra. Essa carne aqui, ó. Que o Álvaro e os meninos também gostam. Os meninos não gostam muito de carne vermelha. Mas essa, quando eu faço especificamente, eles amam. Comprei pra fazer sopa de carne. Esse osso aqui, ó. É osso com carne. E aí eu corto ela. Deixo esse osso. Quando eu cozinho, fica maravilhoso. Cinco mais três deu oito dólares. Aí eu comprei também presunto. Pra colocar num prato. Com queijo. Pra gente fazer... Tipo petisco, sabe? Tem o de queijo ali. E comprei essa daqui. Que é a favorita do Álvaro. Eu e os meninos não somos muito chegados a porco. Mas o Álvaro, gente. Ele é fã de porco. Não, você é fã. Fã de porco. Puerco. Esse foi cinco e trinta e um. Aí vem as bisteques ali. Amo as bisteques. Eu gosto, mas não tanto, né? Aqui eu comprei mais. Peraí, ó. Alho. Sempre uso cinco. Aí comprei também óleo. Acabou meu óleo. Aí eu comprei health. Hair and health. Coração saudável. E um pacote de feijão que também acabou meu feijão branco. Branco não, hoje. Eu chamo feijão branco e feijão preto, né? Esse eu chamo feijão branco. O outro eu chamo feijão preto. Mas o nome é feijão carioca. Eu gosto mais desse. O Álvaro eu gosto mais do preto. Então, ontem eu já fiz do preto. Hoje... Não. Depois eu vou fazer esse. Hoje não, né? Depois eu vou fazer esse. Feijão que eu falei pra vocês. É aquele que desfia, sabe? Esse foi três dólares. Aí aqui tem carne moída. Também comprei porque faz tempo que eu não faço carne moída. Foi cinco e pouquinho o pacote, tá vendo? Cinco e vinte e quatro. E fígado. Pra deixar a gente forte. O fígado geralmente é mais baratinho do que a carne. Dois e sessenta e um. Por enquanto foi isso. Ah, tem mais sacola aqui, gente. O que a Luara comprou aqui? Vamos mostrar. O que a dona Luara comprou? Comprei esse aqui também, ó. Que é a carne que o Álvaro gosta que eu faço com cebola. Cinco e quarenta e quatro. Comprei esse tempero que o Álvaro ama. E é isso, gente. A comprinha básica foi essa. Vai durar duas semanas ou uma semana e meia. E já tinha comprado essas coisas pra gravar um vídeo. Deixei separadinho aqui, ó. Tem bis. Tem essa bolacha. Ah, e tem coral também. Queria fazer coral de milho. Yummy. And I kiss you, too. If I take your heart, I will cherish it every day. If I take your heart, I will heal these old wounds. If I take your heart, it still make it happy. If I take your heart, it's forever close to mine. But not every heart belongs to any other. You and I, you and I, are meant to be. I'm the one for you, you're the one for me. You love me as much as I do. When you look at me and with skin to skin, I want you so. Please come in. And you love me more and more. And my love grows up with you. And you kiss me more and more. Vocês acreditam? Aquele negócio ali do banheiro. Minha garganta tá doendo um pouco. Aquele negócio ali quebrou. E o Álvaro disse que ia comprar outro novo na loja. E eu fui. Tive uma ideia. Peguei uma fita dessas que cola tape. Cola muito bem. Fui lá e colei. Ficou novinho, gente. Isso que importa. E aí eu tenho que dar uma organizada aqui no meu banheiro. Porque aqui até que tava tudo bem. Ali eu preciso tirar algumas coisas. Enfim. Dar uma limpada nele. E aí eu queria mostrar pra vocês uma coisa. Eu colei. Olha a situação. Eu colei isso aqui assim. Aí quando se abre... Até que ficou bom. Fala sério. Porque isso aqui, ó. Até o Álvaro trazer outro novo. Entendeu? Olha que bonitinho que eu coloquei aqui. Andou. Ficou. Então é isso ali. Tem que dar uma mini organizada. Eu limpei essa pedra ontem de ontem. Lavei bem ela. Esfreguei bastante aqui dentro. Então ela aqui tá tipo um pouco ok. E aqui eu preciso tirar algumas coisas. Eita. Vou passar um pano bem na parede. É. E assim. Tem que limpar. Os dois tem que limpar o chinelo de vocês, gente. Vocês vão deixar estragar o chinelo de vocês. Gente. Comprei também esse pote aqui, ó. Custou 10 dólares. Já vem pronta a comida. E tem costela de porco, que o Álvaro ama. Então pode esquentar. Com a comidinha que sobrou ontem. E é isso que eu vou fazer. E a gente vai comer. Ah, eu quero mostrar pra vocês que eu ganhei, gente. Não foi isso daqui. Ah, outra coisa que eu queria falar. Isso daqui. É sobre o imposto de renda. Que eu declarei esse ano de 2021. Todo ano você tem que declarar. E aí eles te dão essa pastinha aqui. Com todas as informações do que você declarou dentro, sabe? Então, já declarei meu imposto. É. O que que eu ia falar? Olha isso aqui. O Álvaro me deu essa flor. Eu nunca recebi na minha vida esse tipo de flor. Foi a primeira vez. Já recebi flores. Mas dessa cor, nunca. Acho que era branca. E eles pintaram, né, Álvaro? Ou será que é possível nascer flor assim? Não sei. Eu fico curiosa pra saber. Não sei. Vamos pôr na água. A gente vai saber quando ela crescer, né? Mas eu acho que foi pintada, pra ser sincera. Gente, como que eu fiz? Coloquei no potinho pra eles comerem? Não, eu gosto desse aqui. Muito obrigado, amor. Você merece cem pontos, sério. Já aproveitou isso há muito tempo, pero... Você gostou? Gostoso. Eu mereço cem pontos? Obrigada, amor. Não, não. Eu mereço cem pontos, tá vendo, gente? Ó, Álvaro, eu lavei essa calça aqui e ela diminuiu, ficou mó pequenininha, você viu? Eu gosto de calça de pôr assim lá. Você gosta de calça pequena? Eu gosto de pôr na calça pra ela apertar. Ah, você gosta que eu ponha apertado, não larga. Mas eu me sinto mais confortável com ela larga. É, mas você fica como um grande assim? Assim é a vida, Álvaro. Esse aí não tem nem estilo. Não tem como... Será que esse aqui é pra trás ou pra frente? Não tem estilo, gente? É o mesmo dos dois lados. Ai, gente, o Álvaro é estilista, entendeu? Ele fica preocupado com os estilos. Deixa eu fazer minha comida aqui. Depois da janta sempre fica uma bagunça na pia, né? O Álvaro foi dormir porque ele tá cansado, tem que trabalhar. Coloquei louça aqui na pia, mas ainda tem louça. Então eu forrei aquele pano de prato ali. Todas as louças que eu lavar, já vou deixar ali limpinha pra secar amanhã, só guardar. Tem que dar uma organizadinha aqui. Guardar as carnes que eu comprei. O Yassi tá ali brincando, o Toby tá deitadinho com ele. Olha lá. Tá montando. A Juliette também tá aí, né? Você tá montando... Como fala o Lego? É um carro, né? Vai ser um pouquinho mais difícil, né? Mas tá quase conseguindo. Uau, que inteligência vocês têm. E é isso, né, manigão? Linda, mamãe. Juliette, chanel. Simbora. Eu preciso terminar de organizar minha cozinha, gente. Aqui é rápido, ó. Eu sei que pra vocês é bem rápido, mas pra mim vai demorar um tempinho. Mas vamos lá. Um, dois, três. Gente, olha que maravilha. Dá uma paz, né? Você ir dormir com tudo limpinho. E tem um saco de manga, que é ainda lá daquele lugar que eu e o Yassi pegamos. E já tá ficando amarela, tá? Olha aqui. Algumas já estavam amarelas. É uma delicinha. Chupei duas. Essas daqui verde, ó. Já tá ficando meio mole. Mais uns dias vão estar tudo... Ó. Já tá ficando mole. Mais uns dias a gente vai sentar e vai comer com sal. Hum! Delicinha. Vou trocar de sacola. Gente, agora eu vou cortar o melão. Mamão, né? Não é melão. Mamão. Pra não... Estragar. Aqui já tá estragando. Nossa, ele tá bonzinho por dentro. Olha. Que perfeição. Deixa eu colocar no vidrinho. Pra amanhã comer de manhã com as crianças. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Hum, muito docinho, maravilhoso, já liguei a máquina e tô lavando a louça. Tá muito delícia. Agora eu vou cortar e pôr numa tapoera. Galera, eu coloquei aqui dentro dessa tapoera, olha como ficou. Já tá cortadinho aqui dentro. E aí, coloco na geladeira. Amanhã eu dou pros meninos, também como. Se eles quiserem, eu faço vitamina também pra eles, que eles amam vitamina de fruta. Parabéns pra mim, olha que legal. Parabéns pra mim. Querendo gravar e segurar ao mesmo tempo? Pois é, Luara. Consegui. Ai, ai, ai. Vou dormir, porque estou morrendo de sono, mas antes disso, eu queria mostrar pra vocês que, olha, já coloquei as flores que o Álvaro trouxe no jarro. Ficou super fofinho, tá vendo? Só que, o que eu queria falar é, eu acho que é de verdade, não foi pintada não, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Olha, a folha parece que foi nascida. Algumas são verdes, outras coloridas. E aqui dentro... Ai, Juliette. Vocês conseguem ver? Ai, peraí. Deixa eu focar. Ó, aqui dentro. Não tá dando pra ver muito. Aqui dentro... Ah, agora deu pra ver. Olha aqui dentro. É pintado desde aqui dentro do... Do toquinho, olha. Peraí. Assim dá pra ver melhor. Olha. Vocês estão vendo? A tinta vem desde lá de dentro. Onde eu cortei a pontinha. E aqui parece que já ia nascer outra. Vocês conseguem ver, ó? Peraí. Ó. Aqui também já tá nascendo outra azul. Então, gente, é de verdade. Eu nunca vi na minha vida. Comenta aqui embaixo se vocês já viram. Olha aqui. Essa já tá bem aberta. Gente, que coisa mais linda. A natureza. Ou eu tô boba. Isso daqui é pintado. Me expliquem, por favor. Ou é algum pó que eles põem pra ela crescer colorida. Eu não sei. Só sei que eu tô apaixonada, gente. Eu queria que ela durasse pra sempre. Olha que coisa mais linda. Nossa, Deus. Obrigado. E Álvaro também, claro. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que nós vamos comer hoje. O feijão que sobrou de ontem. Os legumes também. Eu guardei num potinho dentro da geladeira. Tem chuchu, tem cenoura, batata. Esse é o prato do Emerson. Do Yacir. Emerson e Yacir. E esse é do Kevin Otoniel. E esse é da Luara. Bonita. E aí... Sobrou mais. Eu vou deixar pro Álvaro de noite. Que ele ama comer esse feijão com tortilha. Aí tem o mamão também. Que eu vou pôr um pouquinho de... Coisinhas em cima pra eles. Pozinhas. Aí eu tô bebendo o que não deve. Beber sempre, mas uma vez ou outra. Eu sei que faz mal, tá, gente? Só quis beber um que eu dei muita vontade. Aí aqui no Air Fryer eu tô fazendo os nuggets e os cheese sticks. Esses compridinhos são de queijo. Que o Kevin ama. E o redondinho é de frango. Que o Yacir ama. E a nossa comida vai ser essa. E a gente tá super feliz. É isso. Gente, o Álvaro é muito cara de pau. Por que você se escondeu? Não é isso. A gente tava louco dentro de casa te procurando. Você termina de tomar banho e fica com o cabelo tudo bagunçado e ainda se esconde em casa. Você tá brincando de esconde-esconde? Sim, porque vocês não querem brincar. Daí eu brinco só. Você não chamou ninguém pra brincar de esconde-esconde? Não, porque você tá andando a olhar. Não, eu não escutei o que eu tava gritando. Eu tava, Kevin? Não. Sim. Tava correndo atrás de você. E você é escondida atrás da porta. Para quem, Kevin? Pra pedir ajuda. Pra eles não conhecer. Ah, parou. Pra finalizar o vídeo, vou mostrar pra vocês. Tô fazendo uma faxina aqui no quarto dos meninos. O Álvaro colou aquele negócio que o Yassir comprou, que ele tanto queria, mas ficou torto. Ficou de assim. Tem que arrumar reto. Você viu, Álvaro, que esse negócio ficou torto? Álvaro. Você viu que ficou torto? Esse negócio aqui na parede? Aí, aqui tá. Ali tá a Maria Helena. Né, Maria Helena? Né, penteja? Né, penteja? Aqui tá o negócio que a gente comprou pra ela. Aqui tá os nossos príncipes. O teclado deles. E é isso. Tô tirando a poeira. Tô organizando aqui. Uma limpadinha pra ficar bem cheiroso. E eles tão ali comendo fruta. Os cachorros estão aqui. Simalia, meu Deus. Simalia. Easy, easy. Easy, mamãe. Easy, meu Deus. Eita, Juliette. O Carlos parece bebê, mas ele não é. Ele é grandão já. Carols. É, nosso bebê sim. Tá bom, mamãe. Eu deixo você ser bebê. Eu deixo, mamãe. Eu deixo você ser um bebezinho. Eu deixo. Eu deixo você ser um bebezão grandão. A mamãe deixa você ser também um bebezão. É, a mamãe deixa você ser bebezão. Olha, olha, gente. Olha, gente, essa panchudinha dele. Olha. E o Álvaro foi buscar um negócio. A sala já tá um pouco organizada, né? E aí a gente põe o nosso carro ali na frente. A gente teve uma estratégia, uma ideia, que eu não vou falar aqui. Mas esse estacionamento vai ser só meu agora. Ou seja, ninguém mais põe o carro ali. Vocês vão ver que só meu carro fica ali. Quando eu tiro esse, já coloco a caminhonete do Álvaro. Já tô contando o segredo. Aí quando eu tiro a caminhonete, já ponho esse. Esse parquinho aqui vai ser nosso, da nossa frente. O que foi, filho? Toda vez que ele fica agitado e feliz, ele começa a latir, gente. Galera, então o vídeo foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você quer o de paraquedas aqui no canal, se inscreve. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se o YouTube não manda nenhum vídeo nosso pra você. E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo o hashtag... Cachorros. Cachorros. Se você comentar a hashtag cachorros, eu vou saber que você assistiu até aqui. Vou ficar muito feliz e muito agradecida. Como eu sempre digo, God bless you. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo, que é amanhã. Bom final de semana a todos. Beijo de luz e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.